Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal e vai ter reforma. Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa e tudo mais, mas eu quero gravar aqui pra deixar registrado, né? Se vocês quiserem conferir como que vai ser o dia e tudo mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Já tenho o tour do banheiro aqui no canal, eu vou deixar o link aqui pra vocês, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês como que está o banheiro agora, né? Antes do pedreiro vir. Então, aqui tem a porta e aqui fica as toalhas penduradas, como vocês estão conferindo. Tem o suporte ali pra porrolinho de papel higiênico, uns papel higiênico de reserva. O vaso sanitário que eu deixei sem a tampa pra facilitar na hora de limpar, já que ele está solto. Um balde pra dar descarga, né? Já que a descarga dele ainda não está boa. E o lixinho aqui do lado, esse lixinho ele é bem antiguinho. E aqui em cima tem esse relógio que eu fiz virar um quadro. Ele está sem ponteiro, sem nada, mas como a estampa dele é bonitinha, eu deixei ali pra enfeitar. Vindo aqui, temos esse suporte, que eu coloco a toalha de rosto. Papel toalha pra secar a mão, que, gente, é muito mais prático ter papel toalha no banheiro. E ali em cima tem uns negocinhos de cheirinho e tem o bicarbonato que eu jogo às vezes aqui em volta do vaso, por causa do cheiro de esgoto. Como o vaso está solto, então, de vez em quando sobe, aí eu pego e jogo, né? Pra não ficar cheirando muito forte. Aí aqui do lado tem um espelho, né? Que é os que abrem aqui. Ali em cima eu deixei aquela florzinha pra enfeitar. E aqui a pia. Então, aqui em cima tem esse monte de coisa, esse aqui tá praticamente um monte acabando. Esse aqui tá acabando, esse aqui tá acabando, esse tá acabando. Esse daqui é o pampa. Sabonete líquido, tônico pra cabelo, sabonete em barra. E o armário, ó, tá desmanchando já. Tem um tapetinho aqui no chão. E aqui é a parte do box. Então, ali é o chuveiro, tem que trocar a mangueira, né? Eu tenho a mangueira aqui de reserva pra trocar. Aí tem aquela toca de banho, a bucha pra tomar banho. Aqui é essa parte normal. Do lado de cá tá o porta-xampu. Esse porta-xampu eu já pentei ele umas par de vezes. Que ele tá enferrujando. Ó, já tá até saindo aqui. Então, tá nessa situação. Aqui tem esse suporte que também, ó, tá descascando. Uma buchinha que eu deixo aqui pra limpar o rejunte. A bucha de banho com o sabonete. E ali tem um sapole com a buchinha que eu tinha limpado o banheiro aqui dentro, então eu deixei ali. Mas isso daí vai sair. E o box. Tem que trocar isso aqui. Que, olha, também tá descascando. Então, é bom trocar. E essa é mais ou menos a visão geral do banheiro, né? Uma banheira bem pequenininha. Ele tem mais ou menos dois metros e meio por um e vinte. E assim, tá. E hoje é sexta-feira tarde. Eu já deixei as coisas aqui meio prontas, né? Que amanhã... De manhã o pedreiro vai vir aqui pra fazer. E olha a bagunça que tá aqui. Já andei tirando umas coisas de dentro do banheiro. Coloquei aqui na sala pra ficar mais fácil. Pra pegar o vaso e tudo mais. E dei uma arrumadinha aqui no banheiro, não. Uma limpadinha, né? Querendo ou não. Ali as gavetas que eu tirei. E vamos ver como que vai ser. Pelo menos o vaso sanitário eu quero tá trocando amanhã, né? Então, se der tempo de trocar de manhã, já pra mim já tá ótimo. E porque o resto dá pra ir dando uma empurrada, né? Como eu já falei aqui várias vezes, em vlogs e tudo mais. Meu vaso, ele tá solto. E toda vez que você dá descarga, espirra água pra tudo que é lado. E eu vou mudar a forma da descarga dele. Então, isso daí depois eu explico tudo certinho pra vocês entenderem. E agora é 5 e 7 da tarde. Eu vou terminar de lavar a louça no almoço, que eu não terminei. Então, tem um pouquinho ali na pia. E eu vou comer alguma coisa. Aí, depois eu volto aqui pra continuar falando com vocês. Bom dia! Já é quase 8 e meia, tô esperando o pedreiro vim. E olha aqui só. As artes do Victor. Ó, ele usou tudo a raque ali. Tudo isso por quê? Teve uma vez que nós trocamos um ou dois pisos aqui no chão, que tava solto. Fez a maior sujeirada. Só pra trocar dois pisos. Aqui a raque da TV ficou repletamente cheia de pó, pedrinha. A TV também, o sofá também, né? Então, qualquer coisinha que vai mexer, é bom se precaver, né? E fazer essas coisinhas aqui, né? Pode ser exagero, mas antes exagerar, né? Do que acabar estragando alguma coisa. Então, o banheiro já tá 100% exaviado. E ontem eu não tinha terminado de lavar louça. Então, eu tô terminando aqui. Daqui a pouco também eu tenho uma aula, né? Então, a Lili tá presa na coleira lá na frente. E a Rana tá no quartinho aqui, junto com a bolinha, né? Pra ficar mais fácil, assim, trabalhar, né? Melhor. Agora eu vou tomar algumas vitaminas. Tô tomando Beauty Care, gente, da Catiguá, que eu recebi da Forma Delivery. Eu estou amando. Quem me acompanha nos stories vê que eu coloco sempre lá. E o cabelo tá ficando melhor. A pele. A unha. É que a unha vocês não vão perceber tanto. Porque, gente, eu sou um desastre. Eu tô... Às vezes eu vou cortar com um legume, tá? Eu corto a unha junto. Não é, então? Bem, vamos pra atualização aqui do banheiro. Não está dando certo esse vaso ali. Aí ele fez a marcação pra ver se faz um tipo de uma gambiarra pra puxar pra cá o cano pra encaixar o vaso. Ai. É dor de cabeça, né? E a exagerada? É. Bagunça. E os pedreiros já foram embora a bagunça que ficou. Gente do céu. E não fez quase nada. O vaso, que levou um seco, colocou os acabamentos. E o espelho. Só. Só, só, só. E a exagerada. E eu dei uma limpada aqui no chão bem mais ou menos, né? Porque eles ainda vão voltar pra terminar aqui. Mas, ó. Já tirou boa parte do pó. Aí aqui ficou assim, ó. Bem mais limpinho. Agora ali eu não mexi por causa do rejunte aqui do vaso. E vamos pra algumas atualizações aqui do banheiro. Eu tirei a pia dali e coloquei aquela caixa pra poder usar a pia provisoriamente. O vaso, por enquanto, tá aqui, normal. Agora, a pia aqui, a pô, eu vou virar a câmera pra explicar melhor pra vocês. A pia aqui vai colocar essa daqui. Porém, né? O pedreiro tinha ficado com medo por causa do suporte, que é esse aqui. Achando que não ia aguentar o peso da pedra. Só que o Vitor, né? Gente, o marido de vocês também é assim? Na hora que tá planejando as coisas, você vai e pergunta, ele fala, tá tudo certo. E depois que as coisas tá quase prontas ou prontas, ele começa. Ah, não devia ter feito isso, isso, isso e aquilo? Então. Pia é assim, né? O Vitor achou que ela tá muito grande, tá muito pra frente. Tá pegando metade do banheiro. E que de assim ela vai ficar pegando no vaso. Então, agora eu vou ver se a marmoraria diminui o tamanho aqui e em uma das laterais, né? Se dá pra diminuir nas duas, tudo bem. Mas eu não sei porque ela tem esse detalhe aqui, esse daqui, chama saia, né? E aí eu não sei se tirando dá pra pôr de novo. Eu não sei como que funciona isso direito, não. Mas eu já entrei em contato com a marmoraria pra ver pra diminuir um pouco o tamanho da pedra. Porque aqui no banheiro, ó, tá aqui, né? Que colocou esse suporte. Então, a pedra ia vir aqui mais pra frente. E o que que acontece? Ela vindo mais pra frente, ó, o armário tá mais pra trás. Vindo mais pra frente, ela vai ficar mais ou menos metade do banheiro. E aí é o tamanzinho que é o banheiro. Então, a pia ia ficar aqui. Ia sobrar só isso daqui de espaço de circulação. Que é muito pouco. E aqui do vaso pra pia, a pia fica mais ou menos aqui. Porque tem que descontar a parte da pedra, né? Então, mais ou menos aqui. E, ó, fica muito perto do vaso. Mesmo que não vai ter armário embaixo, mas ainda assim... Agora é umas nove e meia da noite. E olha a situação. Eu esqueci de mostrar pra vocês como tava antes de eu limpar. Porque eu tava muito crítico. Mas, ó. Tá mais ou menos limpinha, né? Que ainda falta fazer coisas, mas... Olha ali. O banheiro inteiro tava daquela cor. Foi posto o nicho hoje. E ainda tem, ó. Poeiras por aí que eu não vou limpar hoje, não. Vou deixar pra limpar quando eu terminar tudo aqui. Ou pelo menos quando o nicho lá secar. O ventilador tá aqui. E vamos que vamos, né? Mas, ó. Ai, ai. E ó uma bagunça aqui no quintal. Deu cinco baldes de entulho. Dois, três, quatro, cinco. E agora eu vou na minha mãe pegar saco de ração pra botar esses entulhos. Pra depois botar lá na rua. Agora eu vou deixar alguns relatos da obra, né? Da reforma do banheiro aqui. E, gente, eu não sei se com vocês também já aconteceram isso ou não. Mas aqui comigo acontece o seguinte. É que, né? Eu falei que eu ia precisar diminuir o tamanho da pedra, né? Da pia. E fazer o furo da torneira, né? Pra colocar a torneira. E ela ia entrar em contato com a marmoraria. Bem. A marmoraria que fez a pedra. Tem quatro números de telefone. Liguei ele nos quatro. Não atendeu em nenhum. Mandei mensagem no WhatsApp. Viu e não respondeu. Né? A marmoraria... Aí tem uma outra marmoraria. Peguei e pedi pra vir aqui. Falou que ia vir. Não vê. Liguei no outro dia, falou que ia vir e não vê. Aí, falou que ia vir e não vê. Tá. Que está na marmoraria. A gente acabou dando um jeito. Pra diminuir o tamanho da pedra. Vai diminuir só de trás. Não vai conseguir diminuir dos lados. Né? Que nem eu tava... Eu estava pensando. Mas, fazer o quê? Né? É o que vamos ter. E... Dá pra... A minha mãe vende a serrinha. Que vai na maquita e tal. Que corta aí o pedaço da pedra. O furo da torneira. Que tá passando a parte mais complicada. O furo se faz com uma broca serra-copo. E... Ela precisa ser especial pra granito. Né? Granito e mármore. E ela acaba tendo um preço mais elevado. Então, não são todos os pedreiros e tudo mais que acaba tendo. Até porque isso daí é serviço de marmoraria. Não é serviço deles, né? É... Eu acabei comprando. Eu tenho que ver até agora onde que eu coloquei. Mas, eu comprei. Porque eu achei que saiu mais barato. Até o tamanho do que fosse mandar pra marmoraria. Então, eu comprei no Mercado Livre. Mostrei pro pedreiro. Pra ver se era o tamanho certinho e tal. Se não fosse o Mercado Livre, ele tem as trocas, né? É... Conforme o nível que você tá. Tem a devolução de até 30 dias e tal. Então, o Mercado Livre é bem tranquilo pra essa questão de devolução e troca, né? Então, acabamos resolvendo dessa forma. E... Eu ia precisar colocar uma prateleira de vidro no nicho. E eu já ia aproveitar e colocar o vidro numa janela. Lá do quartinho onde fica a bola, né? Que é o meu escritório, né? Entre aspas, né? Quartinho da bagunça, escritório. É... Entrei em contato na vidraçaria. Ah, vamos ir amanhã. Depois do almoço. Tá? A vidraçaria fica aberta da 1h às 6h. Não veio ninguém. Eu já olhei aqui no celular. Não tem mensagem. Não tem nada. E... Agora vamos ver se a gente dá um outro jeito. Mas, ó... Eu não sei o que acontece com as empresas. Pra mim, combinar uma coisa e não cumprir, né? Não vir, principalmente, não vir. Falar que vem, não vir. Perde a confiança. Perde a credibilidade. Porque aqui em casa, pra mim, é complicado essas situações, né? Eu moro... A minha casa fica longe do portão. Eu tenho três cachorras. Eu tenho que prender as três. As três não podem ficar juntas, né? Duas podem ficar juntas. Uma não. É... Tem a questão de que... Aqui na rua tem muitos cachorros. Então, eles latem por qualquer coisa. Eu tenho que ficar indo toda hora no portão. Ver se estão chamando aqui. Porque não dá pra ouvir. E fora também que a gente... Eu, pelo menos, fico bem... Digamos assim... Eu esqueço do que eu tenho que fazer e tal. Porque eu fico com isso que vai vir gente aqui. Eu tenho que estar esperta pra atender, né? Pra resolver os problemas. E não vem. Então, essa daí é uma questão que me incomoda muito. Não é a primeira vez que isso acontece. O Victor falou assim... Que da próxima vez que precisar de algum profissional, assim... Que só eles acabam fazendo e tudo mais... É... Pra ligar pra todos que tem na cidade... Quem vem primeiro pega o serviço. Porque é muita palhaçada. É... Deixa aqui nos comentários se vocês também acham isso. Ou se eu tô sendo muito cricrim, muito chata em relação a isso. Mas é uma coisa, assim... Que me incomoda muito isso, né? É... Porque combinado não sai caro. Pelo menos é o que eu acho, né? Falou que vai vir e tal. Venha, né? Mesmo que... Pô, não vai ser de graça. Vai ser pago. A marmoraria provavelmente seria uns 250, 300 reais que eles iriam cobrar. Eu imagino, não ia ser barato. A... Vidraçaria também, eu imagino que ia ficar por volta disso. Né? É... Porque tá tudo... Tudo teve aumento, né? Então... É... Né? Então, tem que pagar. Não tem o que reclamar nem nada. Então, não ia ser de graça. E até onde eu saiba, não tá tendo tanto serviço, assim... Pra eles recusarem, né? Então... É... Eu... Eu fico extremamente chateada com isso, né? Realmente. E aqui em Cidade do Interior, também não tem muitas empresas, né? Pra entrar em contato e tudo mais. Então, a gente sempre fica preso e amarrado, independente, né? É... Eu joguei isso que eu falei pra vocês lá no Instagram. E teve um monte de gente que concordou. Pessoas que falou que chegou a implorar, né? Que pagou adiantado pra empresa lá fazer serviço, gente... Vocês que são donos desses tipos de serviços, né? Prestação de serviço... Olha... Eu acho isso demais, demais, demais. Isso daí não é... Eu sabe... Tinha que ter algum código aí do consumidor, alguma coisa assim pra isso. Porque é incrível, incrível. É muito chato essa situação. Muito mesmo. E aqui na parede que tinha... Acabado vazando a quebra pra cá, né? Feito um buraco. O Vitor lixou pra mim. Agora eu vou ver se a minha mãe tem nossa corrida. Se não tiver, é só pintar mesmo. Né? Ó... Ficou bem melhor. E eu vou mostrar como tá o banheiro. O banheiro tá quase pronto. Vou mostrar só essa parte da pia pra vocês ficarem na curiosidade. E aqui tem PU. Então, falta passar um rejunte. Ali, aqui. E no nicho. Eu vou ver lá se tem rejunte bege. Que aí eu passo e fica bonitinho. E olha só. Já comecei a pintar. Aqui tinha ficado bem rústico. O correto é passar massa corrida. Só que como eu não tenho. E lá no meu pai também não tem. O que que eu passei? Pasta de dente. Olha como ficou bem mais lisinho. O certo seria passar mais pasta de dente. Mas como é algo improvisado. Que logo, logo eu quero reformar a casa inteira, né? Então... Vai ficar assim. E eu tô passando a tinta branco gelo. Que ela é um branco meio assim, zentado. E o que tinha antes... Era esse daqui. Que é o... Pérola. E olha só. Gente, eu não gostei de jeito nenhum dessa marca de tinta. Essa tinta aqui foi da Sherry Williams. E olha só. Ela manchou tudo. Essa daqui que eu tô passando aqui no corredor. Ela é da Coral. Coral Decora. Que pra mim é uma das melhores tintas que tem pra passar em casa.